Música Vamos lá galera, continuar aqui com as quests do South Park Origem 3 A Visita Trocou a senha Busque, escrave rápido Não, 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 não Não dá pra fazer o filme do Super Craig Antes da série do People Mano no Netflix, pessoal Não faz sentido Bom, então que tal apresentar o Super Craig no segundo filme do Gostini e Amigos? Ia ser muito DC Comics da nossa parte Não acha uma boa? Ah, bundão, vem, senta aí Pessoal, foi mal, mas tem que falar uma coisa com bundão Claro, vem, passo rápido Tô logo atrás, mosquito Bom, então, eu só queria dizer pra você que resolvemos Autorizar a sua série da Netflix depois da minissérie do Passo Rápido na Fox E do filme Gostini e Amigos à Revoz Parabéns Ok, agora pode sair por aí pra cumprir suas missões Eu só queria contar essa grande novidade O que mais você quer? Eu já deixei você ter duas classes Não tem mais o que falar Não, 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 nada disso Não vou deixar você ter três classes Cara, não me venha com esses olhinhos de mim Deixa não, novato Ninguém pode ter três classes Só porque teve que passar pelo trauma De ver seu pai comendo sua mãe Acha que merece toda a piedade do mundo, não é? Sinto bem Não aprendia a tocar nesse assunto Tá legal, tá legal Se você fosse adicionar mais uma classe Qual seria? Inventor Assassino Assassino Telepata Telepata Inventor Vamos testar Telepata Ah, que momento de telepata Não tente ler a minha mente, mudão Tá, mas se você vai ter três classes Então a gente vai ter que mudar o seu passado Convenhamos, está um bicho mesmo Vamos voltar para quando você era bem jovem Você estava sensando Mas foi porque você viu umas luzes estranhas no céu Você andou até o espelho No espelho, você viu uma criança que não parecia ser esse mundo Foi então que você ouviu Sons alienígenas vindo do corredor Você saiu e ouviu dois assaltantes e um alienígena na sua casa Você tinha que deter Por isso usou seus novos poderes Sendo um super-herói telepata Você tentou ficar focado e se preparou para a luta Os inimigos tinham força, mas você tinha mente E usou isso para criar um escudo psíquico Você vai ficar aí sentado pensando? Que tal pensar nisso? Mas o que deu nesse moleque? Você pressentiu uma ameaça vindo da escalera Quando o bruto entrou, você subjugou a mente fraca dele com um clarão estanteante Porra, o quê? O primeiro intruso tenta sorte mais uma vez Mas os ataques dele não conseguem atravessar a sua barreira mental Mas que poder é esse? Ainda sob influência de purpurina mental O maior dos intrusos atacou o próprio colega Ei, o que você acha que está fazendo? Não sei o que estou fazendo Mestre da manipulação Troféu conquistado Assim não vale O intruso ainda pensou que conseguiria atingir você Mas se enganamos Não sei mais o que fazer Nem eu Decidiu que era hora de parar de brincar Focando sua energia mental outra vez Você pode soltar uma enorme rajada cerebral O cérebro realmente vence os músculos Caramba, o telepato é bom, hein O alienígena segurou a sua mão E levou você até um quarto escuro Foi aí Que você viu que seu pai tinha acabado de comer a sua mãe Nossa, cara, isso foi pesado demais Eu sinto muito Os alienígenas queriam te mostrar quem comeu a sua mãe Ou queriam acender as chamas da fúria no seu coração Jamais saber Beleza, volta pra lá, bundão Ainda tem muita coisa pra fazer Vamos aproveitar pra ver as outras classes Você quer dar uma mudada no seu passado? Tá bom, mas essa é a última vez que a gente faz isso Até você completar a porcaria da sua picha É, não é meu dono de beijo nesse tipo de papel Que tipo de habilidade você tá afim de adicionar no seu repertório? Ciborgue Assassino Assassino Que mata Como um herói assassino Você afiou suas espadas e se preparou pra fazer o que faz melhor Matar Sem perder tempo Você acertou com um ataque limpo e súbito Sangrando, o invasor pediu ajuda a seus amigos Ei, ei, o moleque tá com uma faca Ah, merda, sério mesmo Enquanto perdi a sangue também tentou te acertar com uma alavanca Você tinha que sair da luz e voltar para a zona Opa Ei, cadê aquele merdinha? Desnorteados Os vilões procuravam algum sinal da sua localização Mal pressentimento Ahn Portivamente, você se posicionou para executar seu próximo golpe A ciratória de cunhais solta uma rasada de lã nas perforantes para todo lado Caramba, esse é bom, hein Essa é pelo meu parceiro de arrombamento Ferido mortalmente O último inimigo de pé investe contra você e inicia um massacre sanguinário Só um sobreviveria Era você ou ele? Ele nem viu como foi de rir, mas você já escapulia de novo, pessoal? Esse moleque é, tipo, um super assassino Vamos ver a outra Você quer dar uma mudada no seu passado? Beleza, ao trabalho É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel Que tipo de habilidade você tá afim de adicionar no seu representante? Ah, inventou como o Tupperware Você é rico também? Sendo inventou Você sabia que seu equipamento daria conta de qualquer truque que os invasores estivessem preparando para usar? Primeiro, você decidiu tentar levar vantagem no campo de batalha com a torreta de alta precizal Olha, não toma aqui pra brincar O intruso percebeu ameaça que seu invento representava e rapidamente se livrou dele Mas de onde saiu aqui ele tinha muitos homens Um autômato criado à sua imagem Os intrusos se aproximaram sem saber do poder oculto do sorriso inofensivo da sua criação Enquanto os assaltantes se recuperavam da explosão, você puxou a sua nova arma chocante Os invasores avançam para retaliar Mas seu estudo elétrico tem sempre mais do meu O último invasor avançou Sem nenhuma das suas invenções disponíveis, você acabou sofrendo um acerto crítico Experimentos graves, te obrigaram a convocar a mais suprema e poderosa das suas invenções O Aniquilador Aéreo Malditas crianças e seus brinquedos É, o que eu gostei mais é o que eu vou escolher pra mim Que o primeiro que é o Que é o telepata Não dá pra escolher sem ter que fazer a lutinha chata de novo É, eu vou ter que fazer de novo aqui Você é sua mente, e usou isso pra criar um escudo psíquico Você vai ficar aí sentado pensando? Que tal pensar nisso? Mas o que deu nesse moleque? Você precediu uma ameaça vindo da escaleta Quando o bruto entrou, você subjugou a mente fraca dele com um clarão escanteante O que? O primeiro intruso tenta a sorte mais uma vez Mas os ataques dele não conseguem atravessar sua barreira mental Mas que poder é esse? Ainda sob influência de purpurina mental, uma herda de intrusos atacou o próprio colega Ei, o que você acha que tá fazendo? Não sei o que eu tô fazendo Depois você concentrou sua energia mental pra enfraquecer ainda mais os ataques inimigos Ei, qual é? Assim não vale O intruso ainda pensou que conseguiria atingir você Mas se enganou Não sei mais o que fazer Nem eu Decidiu que era hora de parar de brincar Focando sua energia mental outra vez Você pode soltar uma enorme rajada cerebral O cérebro realmente vence os músculos Ainda bem que acabou Bom Então é isso aí galera Quest completa aqui Vamos dar uma olhada E acho que fechou mais um dia Fui Vou ficar como telepata Tchau 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 Tchau